Agora aqui, vamos lá. Um homem foi obrigado a mudar de endereço depois de ser agredido por um vizinho. Onde a gente vai parar? A vítima ficou 46 dias internada, ainda se recupera dos ferimentos. Mesmo depois de receber alta, ainda convive com medo. Claro, né? O suspeito do ataque tá solto. E a vítima, acredite em mim, tá recebendo ameaças. Vamos ver? Aos poucos, o operário de 43 anos se recupera de tudo o que aconteceu. As marcas da violência estão em diversas partes do corpo. Afastado do trabalho, o homem precisa tomar diversos tipos de medicamentos. Alguns de uso controlado. O dia a dia não tem sido nada fácil. Sinto muita dor na barriga ainda, né? Porque eu tô anestesiado. Foram 46 dias de internação. O homem teve perfuração no pulmão, perdeu o baço e tem dificuldade para andar. Eu fiquei em coma, em coma, em coma dos 4 dias. Era dia 1º de janeiro deste ano. O homem conversava com alguns colegas perto de casa em Ibirité, na região metropolitana da capital, quando foi surpreendido e levou sete facadas. O autor seria um vizinho com quem a vítima tinha uma rixa antiga. O suspeito teria feito ameaças quando descobriu que a vítima tinha sobrevivido. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal e não como tentativa de homicídio. Eu espero que a polícia pegue ele e faça o trabalho dela. Tem que ser feito, né? Ele paga pelo que ele fez.